Novo Monza, como você acabou de ver, a Chevrolet conseguiu fotografar seus pensamentos. Se você fala português, seu videocassete é Fiuco Itachi. Único com instruções na tela, na nossa língua. Fiuco Itachi, o vídeo inteligente. Pare o que você está fazendo. Atenção para estes modelos esportivos Cosmos. Siga estas emoções com as cores do seu tempo. Linha Wave by Cosmos. Sinal dos tempos. Você vai ver a única bola de futebol de salão do mundo que pode ser colocada ao lado desta. Bola Penalty. A melhor do mundo é Made in Brasil. Cerveja de qualidade tem nome. Antártica, a melhor cerveja do Brasil. Linha Wave by Cosmos. Sinal dos tempos. São poucos os veículos que se movimentam a mais de 100 quilômetros horários, sem precisar dos freios Varga. Freio é Varga. Sabe qual é a diferença entre a melhor bola de vôlei do mundo e uma pênalti? Uma é feita lá, a outra aqui. Bola Penalty. A melhor Made in Brasil. Da 2. A rotina. A traição. O divórcio. Eles resolveram discutir os problemas conjugais numa festa de casamento. Seria este o melhor momento? As Mil Faces do Amor. Oscar de Melhor Canção. Terça Máxima. Nesta terça, 9 e meia da noite. Nas Casas Bahia, você compra. TV CCE, 14 polegadas em cores. VEI UHF, 114 900 ou 39.050 mensais. Entrada até o dia 22 de junho. Casas Bahia. Dedicação total a você. Eu adoro ele. Ele compra tudo o que eu quero. Ela é ótima. Vive cuidando do meu futuro. Com ele, eu levo uma grande vantagem. Eu viajo a qualquer hora. É só querer. Ela multiplica meu dinheiro. Fantástico. Poupança múltipla instantânea. E cartão Credigar. Em todas as agências da nossa caixa. Nosso banco. Melhor Chico. Com Credigar, a vida fica muito melhor. Com a poupança múltipla instantânea também. Nas Casas Bahia, você compra. Estéreo System CCE, com equalizador gráfico 59 900 ou 20 350 mensais. Entrada até o dia 22 de junho. Casas Bahia. Dedicação total a você. É isso. Ainda estamos no intervalo do primeiro para o segundo tempo. O Bragantino vai empatando com o São Paulo Futebol Clube em 0 a 0. E você já tem aí o grande elenco de treinas Starrett. Você que participou desta grande promoção desde o início do Campeonato Brasileiro. A Starrett sempre esteve ao nosso lado. Ainda hoje para você, mais um sorteio da grande promoção da Starrett. Que além de dar um ótimo prêmio para você, ainda vai te dar um kit completinho da Starrett. Assim que é bom. Parceiros que começaram conosco desde o início da competição e terminam a competição ao nosso lado. Vamos voltar a ligar o país do futebol, a Bragança Paulista. É com você, Silvio Luiz. Muito bem aqui em Bragança. São 17 horas e 10 minutos. O Bragantino voltou com 13 minutos e 38 de intervalo. O São Paulo retornou com 13 minutos e 18. Me parece que o Bragantino mudou da Atena. Não só lhe parece como é verdade. O Parreira confirma por quê. Qual o motivo da alteração? Saindo e vai dentro do Luiz Miller. O Miller é um jogador que organiza mais, que chega mais na área. Um jogador que vai para uma tabela, bate bem no gol. Um jogador mais ofensivo é o que nós estamos precisando. O Bragantino tem que ganhar o jogo. E aí, Tilico, você entra no São Paulo daqui a pouco? É, esperando aí a oportunidade. Se realmente houver, procurar fazer o melhor para ajudar os companheiros. Você é pé quente, né? Isso que pode pesar na sua entrada. Esperamos, né? Esperamos que a sorte continue. Se por acaso eu entrar, fazer o melhor. Acerte o seu aí, que é o arredondo meu aqui em Bragança. José Roberto Red. Vai autorizar a saída do segundo tempo aqui em Bragança. Está valendo! Mário Sérgio e Joanei Soares saiu e vai aí. Entrou Luiz Miller do time do Bragantino.